Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael está lá na central de imunização e tem informações pra gente a respeito da chegada de mais doses de vacina contra a Covid aqui para Mato Grosso do Sul. Isael Espíndola, aqui em Três Lagoas, a campanha, ela segue ou está faltando doses da vacina? O Estado está recebendo mais? Bom dia, novamente. Bom dia, Ana. Bom dia a todos, novamente. Pois é, Ana, a campanha de imunização continua, só que não é aqui na central de imunização não, tá? São nos postos de saúde dos bairros. Então as pessoas que já tomaram a segunda, pra tomar a segunda dose da Pfizer até o dia 31 de maio, primeira dose da Pfizer, pode ir até o posto de saúde, tomar a segunda dose. A AstraZeneca e Coronavac também seguem nessa campanha já da segunda dose. Então é importante que a pessoa que já tomou a primeira dose comparecer ao posto de saúde do bairro para tomar a segunda dose. Sobre novas doses, Ana, o Estado recebeu aí 62.230 doses da vacina contra a Covid-19. A primeira remessa chegou às 7 horas da manhã de quarta-feira e a segunda remessa chegou aí às 17h35. Todas essas vacinas serão distribuídas hoje, às 10 horas da manhã, lá na capital, e ainda eles não divulgaram o total desse lote que virá aqui para Três Lagoas, viu, Ana? O que a gente sabe é que já são 45.630 doses da Pfizer, que também deve chegar aí em Campo Grande, que chegou em Campo Grande e será distribuído para os municípios aqui do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul, Ana, já vacinou mais de 2 milhões da sua população, né? Que coisa boa. E tem 12 municípios que já vacinou 100% da sua população adulta. Olha só que notícia boa para Mato Grosso do Sul e a gente fica na torcida para que Três Lagoas logo, logo, também alcance esses números, porque eu vou falar agora da taxa do vacinômetro. Três Lagoas já aplicou 97.765 doses da vacina, o que corresponde 78,85% da população que já foi vacinada. A primeira dose já foi aplicada em 65.082 pessoas, a segunda dose 24.383 e a dose única 8.300. Essa segunda dose a gente pode melhorar, hein, pessoal? Então, se você já tomou a primeira dose, por favor, compareça aí ao posto de saúde do seu bairro para receber aí a segunda dose da Pfizer, para quem tomou a primeira dose, até o dia 31 de maio. Coronavac, 15 dias mais. E AstraZeneca também, já que pode também comparecer aí aos postos de saúde para receber a sua segunda dose. e a gente aumentar o número da porcentagem dos imunizados. Para fechar a minha segunda participação, Mato Grosso do Sul, até o momento, já aplicou 2.397.241 doses aqui no nosso estado, colocando aí o nosso estado disparado em âmbito nacional, como o primeiro estado aí a vacinar a sua população. E 12 municípios já alcançaram aí 100% da população adulta. Ana, notícias boas que nos enchem de esperança, mas lembrando sempre que é preciso ainda seguir aqueles protocolos que a gente já está cansado de falar, você está cansado de ouvir, mas que é preciso dizer. uso de máscara, higienização e evitar ainda aglomeração. Ana, daqui a pouco eu volto já com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje é quinta-feira, como você mesmo disse, hoje é dia de prestação de contas. É daqui a pouco. E aí D